Olá, me chamo Pedro, sou aluno do professor André Brunoni, de doutorado em Epidemiologia de Saúde Mental do Covid. Nosso projeto apareceu no contexto da demanda de entender o que estava acontecendo com a população durante a pandemia em relação à saúde mental. Nesse contexto, através de uma coorte chamada Elza Brasil, que é composta de participantes de vários núcleos, vários centros vinculados à universidade no Brasil todo, e que já existe desde 2008. Com essa coorte, com informações que a gente já tinha desses participantes de outros momentos, desde 2008 a gente fez uma primeira onda, depois a gente fez uma segunda onda cinco anos depois, e em 2018 fizeram uma terceira onda de coleta de informação. A gente já sabia como esses participantes estavam em 2018. Então, em 2020, novamente, a gente abordou esses participantes. Além disso, a gente usou uma entrevista estruturada, uma forma de coletar informação psiquiátrica diferente, que simula uma entrevista de um profissional mesmo, formado em psiquiatria, que tenta entender não apenas os sintomas que a pessoa está sentindo no momento, mas todo o quadro que ela está passando. Isso é tentar entender se ela tem uma doença mesmo, e não apenas manifestações emocionais. A gente percebeu que, em comparação a antes da pandemia, para a pandemia, nesse nosso grupo de participantes, que se limitava ao estado de São Paulo, nós não vimos nenhuma alteração significativa, estatisticamente, de aumento nem de diminuição de transtornos mentais. transtornos mentais, não sintomas. Além disso, também fizemos, dentro da pandemia, algumas algumas mensurações. Fizemos três mensurações dentro da pandemia, com escalas mais simples. E, dentro da pandemia, percebemos que, no início, tinham um pouquinho mais de sintomas, realmente houve um aumento, e depois uma queda muito rápida para os níveis basais. Os transtornos mentais na pandemia, isso é, não apenas emoções ou sentimentos e sintomas, mas o que configura uma doença psiquiátrica, com várias características, não mudaram, não houve um aumento significativo de transtornos depressivos e transtornos ansiosos. Isso eu quero dizer com toda aquela complexidade que uma doença psiquiátrica traz. No entanto, a gente viu que, nos três momentos de 2020, que a gente avaliou os participantes, realmente houve um aumento de sintomas, da forma que as pessoas estavam se sentindo em relação à ansiedade, depressão e estresse, no começo, no início da quarentena, mas caiu muito rápido. Então, houve um retorno aos níveis basais muito rápido. Houve uma reação emocional sintomática perante a ameaça da pandemia, perante as perdas que a pandemia trouxe. O que não significa que 50% da população tenha desenvolvido um episódio depressivo ou um transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, nós avaliamos os grupos da população, as exposições que faziam com que elas ficassem mais suscetíveis a ter doenças psiquiátricas. Nós vimos que as mulheres mais jovens, de níveis de classes sociais mais baixas e com menor educação, eram as que mais sofriam e, principalmente, as pessoas não brancas, as etnias não brancas. Então, pessoas que tinham boas relações, relações de qualidade, conseguiram se manter mais resistentes a adoecimento mental. As pessoas que já tinham uma saúde física melhor, já tinham uma saúde mental melhor prévia. Era de se esperar. A gente concluiu que a pandemia tem manifestações complexas na saúde mental, mental. Então, não é tão simples. Que houve um aumento de sintomas, mas não de transtornos, por enquanto. E que o gap de sofrimento que a gente vê entre as classes mais ricas e mais pobres, todas essas questões, o sofrimento das mulheres e das etnias não brancas, talvez esteja aumentando. A princípio, foram esses nossos achados. Muito obrigado pela atenção.